A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 16 versículos 21 a 27 Naquele tempo Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo dizendo Deus não permita tal coisa Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus porém voltou-se para Pedro e disse vai para longe Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço porque não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos, se alguém quer me seguir renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o filho do homem virá na glória do seu pai com seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Querido irmão, querida irmã, hoje é domingo, dia do Senhor e quando você participa da missa e acolhe a proclamação do Evangelho, pode voltar os seus olhos e abrir os seus ouvidos para esta palavra que está no núcleo do Evangelho que é proclamado. Se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quantas vidas você tem? Uma só. E esta é para ser bem aproveitada, é para ser bem vivida, não lhe será dada uma outra oportunidade. Apenas esta. Que você viva 10, 20, 100 anos, não importa, mas é uma vida só. E esta vida é uma grande responsabilidade. Para ser feliz, é necessário escolher a estrada certa, a fim de que nós efetivamente nos realizemos. Nós queremos salvar a vida ou queremos jogá-la fora? Para salvá-la, é preciso acolher quem tem salvação para oferecer. Porque eu, por mim mesmo, não tenho. Quem tem salvação, quem tem sentido para a existência, quem tem rumo a ser dado à existência, é Jesus. O domingo de hoje seja o domingo da escolha. Escolher o seguimento do Senhor, a coragem de segui-lo, renunciando a nós mesmos, tomando a sua cruz. Tomando a cruz de cada dia, o que significa transformar em amor cada gesto de nossa existência. É palavra de vida eterna. O domingo de hoje seja o domingo da escolha. O domingo de hoje seja o domingo da escolha. O domingo de hoje seja o domingo da escolha. O domingo de hoje seja o domingo da escolha. 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 O domingo da escolha.